Veja, nesta edição, Prefeitura de Belém assina termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Federal. Conheça melhor o lúpus, uma doença autoimune que não tem cura. A dica de saúde sobre prevenção do câncer de colo do útero. Obras do BRT são retomadas após cinco meses de paralisação. Junho está mais quente e menos chuvoso em Belém. Igreja do Carmo, patrimônio histórico de Belém, está sendo restaurada. E no quadro de Economia com Pedro Loureiro, os detalhes sobre a aposentadoria e a previdência privada. O Brasil está na fevereira, 18 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre políticas públicas. Problemas ligados à atenção aos usuários do serviço público de saúde são comuns nos centros urbanos e em municípios de pequeno porte. Em Belém, a assinatura de um termo de ajuste de conduta entre a Prefeitura e o Ministério Público Federal visa garantir os recursos necessários às reformas das unidades de saúde da capital paraense. Quem mostra é a repórter Caroline Guimarães. A Prefeitura de Belém assinou na segunda-feira, dia 17 de junho, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Federal que visa permitir ao município apresentar propostas para obtenção de recursos destinados à reforma de unidades básicas de saúde. É uma grande satisfação para a gente poder assinar esse TAC para retomar as obras em 19 unidades municipais de saúde daqui da nossa capital. Nós tínhamos alguns problemas de irregularidades em obras anteriores, a gente fez um ajuste e daqui para frente essas unidades vão ser entregues o mais breve possível para a população. Existiu uma omissão por parte da administração pública anterior quanto à execução desses contratos. Em razão disso, existe permissão legal, a gente entendeu que existe permissão legal para a contratação de prorrogados. Com isso, não é necessário fazer uma nova licitação que poderia atrasar muito e até comprometer a entrega das obras para esse ano. Além disso, foi verificado que elas estavam sendo executadas de uma forma irregular. Por quê? Porque o que realmente precisa ser feito era diferente do que estava construindo no contrato. Então, a Prefeitura está se obrigando a fazer uma vistoria em todas essas obras e com base nisso, retificar os contratos para que realmente conste o que de fato precisa ser feito. Por falta ou demora na tomada de providências pela Prefeitura em 2012, houve atraso na execução de contratos feitos no ano passado pelo município para reformas de algumas unidades. Faz parte, na verdade, de um programa ministerial que é Requalifica, que veio um financiamento para a gente reformar. São três componentes, reforma, ampliação e construção. Nesse componente específico era a reforma. Então, alguns problemas de construção, de ordem de orçamento, de planejamento de obra mesmo, tinham alguns problemas. E a gente fez esse ajuste para poder continuar as obras e responder para a população com essa reforma dessas casas. Dezenove unidades de saúde de Belém estavam com as obras de reforma suspensas. Entre elas, esta unidade localizada no bairro dos Jurunas. O termo de ajuste de conduta afirmado entre o Ministério Público e a Prefeitura de Belém estabela-se um prazo de seis meses para as regularizações previstas nos acordos. Tanto a Prefeitura quanto as empresas poderiam ser responsabilizadas, porque eles iam estar descumprindo o contrato anterior. E, além disso, se corria o risco de não conseguir recursos para a execução de novas obras esse ano. Já que havia essas pendências com as obras do ano passado e que, a partir disso, vão poder ser regularizadas. E ainda falando sobre saúde, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Paralisia Infantil termina nesta sexta-feira. E as crianças com idades entre seis meses e cinco anos devem tomar a vacina. Os postos estão disponíveis em Belém e nos demais municípios do Pará. Até ontem, mais de 376 mil crianças haviam sido vacinadas no Estado. A meta é chegar a 95% e imunizar cerca de 680 mil crianças. Apenas o município de Soura, na Ilha do Marajó, chegou perto da meta até agora. E ainda sobre saúde, vamos falar agora sobre o lúpus. Trata-se de uma doença autoimune, sem cura e sem causa específica. O tratamento depende dos lugares afetados pela doença. O lúpus é uma doença que pode se manifestar em qualquer idade e não a causa definida para o surgimento. O lúpus é uma doença sistêmica autoimune que pode afetar múltiplos órgãos, principalmente pele, articulações e o GIN, são os órgãos mais afetados. E acomete mulheres em uma proporção de 9 a 10 para 1. O lúpus é uma doença que atinge principalmente mulheres em idade entre 20 e 40 anos, mas pode atingir também homens, crianças e pessoas idosas. A causa ainda não é conhecida, mas o diagnóstico da doença obedece a alguns critérios. Os critérios mais comuns são os critérios cutâneos, presença de Hashmalar, fotossensibilidade, artrite. Os critérios hematológicos seriam a presença de leucopenia, ou seja, baixa contagem de leucócitos, plaquetas em baixa contagem e a presença dos altos anticorpos. A presença do FAN positivo, que é uma pesquisa de alto anticorpos, e de alguns outros anticorpos específicos da doença, como o anti-DNA, anti-SM e anti-RNP. O tratamento é específico, depende do lugar do organismo onde a doença se manifesta. Se a manifestação principal do paciente for cutânea, então o tratamento vai ser voltado para pele e articulações. O tratamento vai ser voltado para o sistema renal. O mais importante, após a descoberta da doença, é a conscientização do paciente e da família. Explicar que se trata de uma doença crônica, portanto não tem cura. A doença vai, o paciente vai evoluir com momentos de melhora e momentos de piora. Existem múltiplas medicações que vão variar de acordo com a manifestação do paciente. E que ele vai ter que fazer um acompanhamento para o resto da vida. A nossa dica de saúde para hoje é que todas as mulheres com vida sexual ativa há mais de um ano, façam o exame do câncer de colo uterino, como profilaxia. E que você, ao receber o resultado, leve ao médico para que seja realizado o tratamento. Com isso, nós vamos diminuir os casos de câncer de colo no nosso estado. E agora vamos falar de educação. 25 paraenses foram pré-selecionados em primeira chamada na segunda edição do SISU para ingressar no ensino superior. Os candidatos pré-selecionados deverão comparecer ao IFPA nos dias 21, 24 e 25 para matrícula. A segunda chamada será divulgada em 1º de julho, com matrículas nos dias 5, 8 e 9 do próximo mês. Em toda a região norte, foram 42.851 inscritos. O SISU, do segundo semestre deste ano, teve quase 789 mil estudantes inscritos em todo o país. No quadro de Economia de hoje, a repórter Larissa Cristina conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. O assunto é aposentadoria e previdência privada. Larissa. Marcos, qualquer pessoa pode aderir a uma previdência privada para garantir a aposentadoria. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, ligue para a gente através do 40069211, que a gente responde a sua pergunta. O Pedro Loureiro está aqui ao nosso lado. Pedro, é importante a gente esclarecer o que é essa previdência privada. Ela faz parte do meu plano de aposentadoria? Isso. O planejamento da aposentadoria, ela deve compor vários aspectos, deve observar vários aspectos. Tem uma casa para morar, ter uma renda, se possível, do INSS, que algumas pessoas ainda vão ter. E, claro, a renda de aposentadoria pelo plano de previdência, ela vem complementar. Por isso que se chama previdência complementar também. Para a maioria das pessoas, ela não só é possível, como ela é indicada. Por quê? A gente percebe, as pessoas que se aposentavam 40 anos atrás, 30 anos atrás, pela previdência pública, elas tinham um patamar de renda que elas conseguiam manter. Hoje a gente vê, basta você abrir o jornal, todo mundo conhece alguém que despencou o seu padrão de vida. Então, a previdência privada, ela vem complementar. Ela não pode ser um único produto. Ela é parte do planejamento. Ela tem alguns tipos principais. Ela tem, são várias formas, mas tem os dois mais conhecidos. Nós preparamos um quadro para explicar as diferenças básicas entre os dois tipos. Existe o PGBL. O que é o PGBL? Ele é o modelo indicado para quem faz a declaração do imposto de renda, aquela declaração completa. Por quê? Porque ela tem um diferimento no imposto de renda. Só que é um diferimento, veja bem, em algum momento você vai pagar esse imposto. Então, quando você sacar, fizer um saque que você pode fazer a qualquer momento, ou quando você receber a sua renda, você pagará imposto de renda sobre todo o valor recebido, o que você depositou e o que rendeu. O outro modelo mais comum também é o vida gerador de benefício livre, que é o PGBL. Ele é indicado para quem faz a declaração simplificada. Por quê? Porque ele não dá esse diferimento no imposto de renda, na sua declaração. Por quê? Porque a declaração simplificada, ela não abate nada. Você tem um abatimento que é linear e faz a declaração. O que é que acontece? Quando você recebe sua renda ou faz um saque, o que é que vai acontecer? Você vai pagar o imposto de renda apenas sobre o que rendeu. Então, isso tem que ser muito bem pensado, porque a pessoa às vezes faz a... escuta alguém falar, ah, eu fiz um plano de previdência. Corre e faz um também. Você tem que estar bem atento a isso, porque senão você pode ter um prejuízo. Rentabilidade, tudo eles andam iguais. Mas é a tributação que faz essa diferença. Pedro, para a gente esclarecer, a previdência privada, ela é uma alternativa, porque a gente sabe que o trabalhador comum, ao final da sua vida de laboral, a previdência que ele depositou todo mês, talvez não possa garantir a ele uma vida tranquila. Olha, todo planejamento financeiro todo, você deve acompanhar durante a sua vida. Digamos, uma pessoa de 20, 25 anos, 30 anos, faz um plano de previdência. Ela não tem filhos, não é casada. Então, a expectativa dela é uma, o nível de renda é uma. Então, ela faz, mas ela tem que constantemente acompanhar. Por quê? Porque se a previdência pública talvez não garanta aquela aposentadoria, imagine se 15, 20 anos depois de iniciar um plano de previdência privada, a pessoa triplicou a renda, aumentou o seu padrão de vida, ela tem agora outras necessidades, tem um filho que depende, uma esposa ou um marido que em algum momento não pode mais trabalhar. Então, ela tem que ir mudando constantemente. Você tem que rever. O ideal seria todo ano, mas pelo menos a cada 2, 3 anos, para ver. Está tudo ok? Continuo com o meu plano. Não, não está tudo ok? Vou ajustar, vou alterar, vou fazer mais um. Quer dizer, a pessoa tem que ir ajustando, porque senão lá na frente, quando não dá mais tempo de voltar atrás, ela descobre que o plano está inadequado. Agora, outra dúvida, Pedro, é quanto ao rendimento dessas previdências privadas. A pessoa quer saber, eu deposito 50, 80, 100 reais todo mês, mas qual vai ser o meu rendimento? Olha, isso vai depender de vários fatores. O mercado é como um fundo de investimento. Quando você coloca o dinheiro em qualquer fundo de investimento, você não sabe quanto ele vai render especificamente. Você tem uma noção. O plano de previdência também, porque ele tem fundos específicos. E tem o fundo de previdência, que é focado na renda fixa, muitos títulos públicos. Tem outros que já tem uma mescla, já colocam uma certa quantidade de ações. Então, isso vai variar conforme a economia, conforme o mercado anda. É por isso que a pessoa é mais um dos motivos pelos quais ela deve verificar constantemente como está a rentabilidade, se aquela instituição onde está o dinheiro, ela está fazendo uma gestão competente, que o dinheiro está ali, mas existem dezenas de empresas de previdência no Brasil, todas seguindo a mesma legislação, todas com a mesma garantia, com a mesma legislação que protege, mas a competência para gerir não é a mesma. Então, a pessoa tem que buscar as melhores alternativas sempre, para não ter o susto lá na frente quando não dá para voltar atrás. E quanto a tributação dentro desse meu rendimento? Olha, nós falamos de VGBL e PGBL, que são os dois modelos com relação ao imposto de renda. Nós preparamos uma tabelinha também que mostra uma característica que vale para os dois. A tabela, que isso é o segurado, a pessoa que faz a previdência que escolhe. Ela é o quê? Ela pode escolher a tabela progressiva. O que é a tabela progressiva? Quando ela receber aquela renda ou fizer o saque, a empresa, a seguradora, abate 15% e o complemento, o que tiver margem de imposto para recolher, a pessoa coloca na sua contribuição, na sua declaração do ano seguinte. E existe a regressiva, que ela começa do dia que a pessoa faz até completar dois anos, 35% de imposto de renda. Isso pode parecer alto, mas no longo prazo é um bom negócio, porque a cada dois anos, cada depósito vai abaixando. Então, com dois anos feito um depósito, aquele depósito do primeiro dia até dois anos, 35%. Dois anos e um dia, ele vira 30%. Aí com mais dois anos, 25%, ele vai abaixando até 10%. Então, isso é uma opção que vale tanto para o VGBL quanto para o PGBL. Então, é uma questão de longo prazo, curto prazo. Curto prazo, a progressiva. Longo prazo, a regressiva. Pedro, a gente já vai voltar a conversar sobre esse assunto e no próximo bloco nós vamos falar sobre os riscos de se manter uma previdência privada. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Em abril deste ano, houve crescimento na geração de empregos formais no setor de serviços em todo o Pará. Os dados foram divulgados ontem pelo Diese. Durante o mês, foram feitas mais de 8 mil admissões. O estudo também mostra que a maioria dos estados da região norte apresentou saldos positivos de empregos formais, com destaque para Rondônia, Tocantins e Roraima. O estado do Amapá foi o que apresentou a maior perda, seguido do Amazonas. Em toda a região foram feitas cerca de 22 mil admissões no setor de serviços em abril. Agora vamos falar sobre o mercado em expansão. A indústria pet nacional cresceu mais de 16% em 2012. O setor de alimentação ainda é a maior fonte de receita, mas o crescimento do setor está ligado à difusão de serviços inovadores. Na piscina, Nina nada tranquila. A labradora faz natação quatro vezes na semana. No clube, ainda aproveita para se divertir com outros cachorros. O mercado pet faturou mais de 14 bilhões no ano passado no Brasil. O faturamento está ligado a projetos inovadores, como o deste pet em Belém. A gente tem um setor que é muito grande, é muito vasto, muito diverso. Nós temos desde a estética animal, os produtos também são os mais variados, que vão desde remédios, os mais simples possíveis, até os mais sofisticados, uma suplementação animal. A gente tem comedores automáticos, tem arranhadores de gatos, brinquedos mais específicos e mais complexos possíveis para poder tratar a cabeça deles, para poder entreter eles quando eles ficarem sozinhos. Então, essa parte toda de comportamento, de tratamento animal, até a parte de medicina veterinária, está crescendo muito e uma loja, um pet shop como esse aqui, tem cerca de 5 mil itens que eu posso oferecer para o cliente. Na creche, os animais ficam em recriação. No hotel, a hospedagem inclui passeios, brincadeiras e alimentação. Para os animais agitados, o serviço de adestramento promete socialização. O que a gente trabalha é com retribuição. Fez o exercício direitinho, você pode usar um petisco, pode usar um afago, pode usar um brinquedinho, são formas de retribuir, porque o animal executou o exercício com perfeição. A gente trabalha assim, em harmonia. Hoje em dia, a sociedade nos procura muito a parte social do cão, porque às vezes o animal tem desvio de comportamento no dia a dia, como na parte fisiológica, como na parte de agressividade. Então é importante o lado social do animal, trabalho animal, para você ter um animal sob total controle. O cachorro de André é tão hiperativo que durante seis meses participou do curso. Os dois cachorros em casa, eles começaram a ficar muito agitados, ficando sozinhos em casa, saia para trabalhar e minha esposa também voltava à noite, ia passear e voltava, era ficar muito elétrico mesmo. Então a gente pediu o aconselhamento de profissional aqui do pet, ele foi lá em casa, conversou e explicou, e o adestramento era mais o que a gente queria, educar o cachorro, socializar o cachorro, deixar ele mais tranquilo, ensinar para a gente como tratar o cachorro, e foi muito bom o curso. Na área dos produtos, a venda do pet food é a maior fonte de receita do setor, ocupando 68,5% do faturamento de 2012. A área de higiene é a mais tradicional nos serviços pets. É aqui que o animal recebe todos os cuidados para manter a pele e os pelos saudáveis. Este segmento registrou maior crescimento do mercado pet ano passado, mais de 16%. 224.570 empregos diretos surgiram neste setor. E com o investimento dos empresários, a tendência é mais crescimento. Moradores dos bairros do Jurunas, Cremação, Guamá, Pedreira, São Brás, Cidade Velha e Reduto, em Belém, começaram o dia de hoje sem água. Em nota, a Cozampa informou que o fornecimento de água nos sete bairros precisou ser interrompido para que um serviço na rua Domingos Marreiros, com a travessa 3 de maio, fosse concluído durante a madrugada. O motivo foi o conserto de um vazamento naquela região. O fornecimento de água foi regularizado no final desta manhã. E você acompanha ainda nesta edição, obras do BRT são retomadas após cinco meses de paralisação. Igreja do Carmo Patrimônio Histórico de Belém está sendo restaurada. E voltamos a falar sobre aposentadoria e previdência privada com Pedro Loureiro. Cerca de 10 mil pessoas participaram da passeata organizada pelo Movimento Belém Livre no final da tarde de ontem. A concentração começou em frente ao mercado de São Brás e o protesto era contra a demora das obras do BRT pelo passe livre e contra a corrupção e a construção de grandes projetos no Estado. A passeata iniciou pouco antes das seis horas da tarde e foi acompanhada de perto pelos homens da Polícia Militar, Guarda Municipal e Amubi. Viaturas da Ronda Tática Metropolitana abriram caminho para os manifestantes na Avenida Almirante Barroso. As duas pistas do sentido Ananindeua e a obra do BRT foram tomadas por manifestantes. O movimento foi pacífico. E as obras do BRT em Belém foram retomadas na última quinta-feira após ficarem paralisadas por mais de cinco meses. Nesse período foi feito um novo planejamento do projeto devido aos erros no projeto anterior. As obras retornaram e o caos para quem transita pela área do BRT continua. Para quem estuda por aqui por perto, se estuda tudinho, tem muito transtorno sim para cá, para os moradores daqui. Agora, tu acha que quando estiver pronto vai melhorar de alguma forma? Não sei. Por enquanto atrapalhando, né? Não sei se vai melhorar. As obras estavam paralisadas desde o final do ano passado. Retomadas na última semana, a população comemora. O que o senhor acha da obra do BRT? Ah, isso é uma boa, né? Se estiver com o tom planejado, eu acho que vai ser uma boa. Por enquanto, é perigoso para o senhor que anda para cima? Meio perigoso, meio perigoso. Mas com um jeito, com cuidado, a gente anda bacana. Mas o senhor acha que quando estiver pronto? Quando estiver pronto, acho que melhora, né? O projeto inicial do BRT foi todo readequado. Vários trechos da avenida Almirante Barroso serão quebrados e retirados. As caneletas de concreto vão ser substituídas por barras de proteção. A estrutura das estações também serão readaptadas. Os ônibus do BRT serão articulados e biarticulados, com capacidade para até 250 passageiros por viagem. A ideia é que esses coletivos transporte por dia por Belém cerca de 600 mil pessoas. Quando finalizado, a ideia é que o BRT reduza em até 60% o tempo de viagem no transporte coletivo de Belém. Espero que conclua, né? Para amenizar essa situação aí que é complicada, né? Tanto para o pedestre como para os condutores aí de veículos. O prazo final para entrega da primeira fase do projeto, que inclui serviços no entroncamento e na Almirante Barroso, é dezembro deste ano. E a Prefeitura de Belém informou em nota que os trabalhos estão sob a responsabilidade da empreiteira Andrade Gutierre. A nota informa ainda que depois da reformulação dos 12 projetos entregues pela gestão anterior e rejeitada pela Caixa Econômica Federal, ficou determinado que no entroncamento e a rotatória vão permanecer. A novidade é que serão construídos dois elevados para os carros comuns. As muretas serão mantidas para iniciar progressivamente experiências de linhas de ônibus expressas. Segundo a Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, a Amub, as obras não afetarão o trânsito. O governo federal vai anunciar hoje as novas regras para a exploração dos minérios no país. O novo Código de Mineração, que está em discussão há cerca de cinco anos, vai substituir as regras atuais, que são de 1967. A mudança na legislação mineral brasileira deverá estabelecer novos critérios para a cobrança da compensação financeira pela exploração de recursos. Também estão previstas licitações para a exploração das jazidas, que hoje têm apenas autorizações. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro, para tirar as dúvidas sobre aposentadoria e previdência privada. Larissa. Marcos, dentro do plano da previdência privada também há benefícios, na verdade, são proteções aos riscos. O Pedro faz esclarecer um pouquinho isso para a gente e também lembramos, se você quiser participar da nossa entrevista, ligue para o 4006-9211, que a gente tira a sua dúvida. Pedro, explica um pouquinho para a gente que proteção de risco é essa. Essa é uma das vantagens que os planos de previdência oferecem. São proteções para os riscos que a gente corre no dia a dia. Então, por exemplo, imagine um profissional liberal ou um autônomo que tem um problema, uma invalidez. Se for um acidente ou uma doença que o deixa incapaz. Nós preparamos um quadro que mostra algumas das principais, são diversas, mas que mostra o quê? Você ficou incapaz, você não tem como trabalhar, do que você vai viver? Não necessariamente aquele benefício do INSS vai bancar o seu custo de vida para o resto da vida, com suas necessidades que passam a ser maiores. Então, o plano de previdência pode acoplar esse benefício. Ele pode acoplar também um que se chama de incapacidade temporária. Até 12 meses, porque você fica impossibilitado de trabalhar, seja por acidente ou por doença, você também pode colocar e ter essa proteção. Você pode colocar pensões, pensões para o filho, para a filha, para o esposo, para a esposa, para os pais. Muitas pessoas têm pais idosos que, no caso de sua falta, não terão como sobreviver. Você pode colocar. Então, você tem uma série de proteções que, bem planejadas, porque você não pode sair contratando sem a necessidade. Bem planejadas, podem compor e transformar esse seu plano de previdência em algo que pode ser fundamental num momento de um problema de saúde ou de um acidente que venha a ocorrer. Esse é o grande temor de muitas pessoas, né, Pedro? Eles estarem pagando esse plano e, de repente, acontece alguma coisa comigo e para onde vai o meu dinheiro? Esse é um medo que quase, quem não conhece, tem, quase todo mundo tem. O dinheiro não vai para lugar nenhum. Ele vai continuar na empresa de previdência e vai ser transferido para os seus sucessores. Todo plano de previdência tem que ter beneficiários. Você coloca filho, pai, irmão, você pode colocar quem você quiser. O fundo que está acumulado ali, a pessoa pode pensar, se eu morrer, o que é que acontece? Vai para o beneficiário. E mais, funciona como um seguro. Se o seguro, ele não entra no inventário, ele é pago diretamente, porque o beneficiário é indicado. Está lá indicado, está escrito o nome, com o CPF, com tudo. Então, você não perde. Se a pessoa não colocar um beneficiário, aí entra no inventário. Só que aí é um prazo longo, demora, tem toda a burocracia. Colocou o beneficiário, 10 dias, 15 dias, no máximo, o dinheiro já está na conta. Que no momento que muitas vezes as pessoas ficam sem o recurso financeiro, porque às vezes o provedor é quem faleceu. Então, você tem um seguro de vida tranquilo ali. Agora, como planejador econômico, você acredita que é mais aconselhável a pessoa, quem conseguir, guardar aquele dinheiro mensalmente ou realmente investir em uma previdência privada? Olha, para a maioria de nós, o brasileiro não tem uma formação em planejamento financeiro. Muitos países do mundo inteiro têm o que equivale ao fundamental, ensino fundamental e médio, educação financeira. O brasileiro não tem. Então, é muito mais fácil uma empresa de previdência, com técnicos, economistas, planejadores financeiros, contadores, administradores. É muito mais fácil eles conseguirem fazer esse dinheiro render e transformar em uma aposentadoria do que uma pessoa que ou não tem o conhecimento ou muitas vezes não tem a disciplina. Porque o dinheiro vai crescendo. E quando ele começa a ficar volumoso, dá vontade de gastar. E é aí que a pessoa cai na tentação e pode estar gastando o dinheiro, assim, num impulso, o dinheiro da sua aposentadoria. Na previdência, por mais que você possa sacar, ele é seu, é mais difícil você sacar. Você não vai num caixa eletrônico e saca de uma vez toda. Então, essa burocracia que leva aí uma semana, dez dias para você sacar o seu dinheiro, ela pode significar a sua proteção. Então, para a maioria de nós, para as pessoas com uma renda em média, para a classe média, para a grande maioria, a previdência privada não é o único produto, não é a única coisa do planejamento de aposentadoria. Mas talvez seja o principal. Agora, onde eu encontro essa previdência privada? Onde é que eu posso contratar esse serviço? Olha, a previdência privada, ela é um produto de seguradora. Muita gente diz, ah, mas no meu banco tem. Tem, o banco é o canal de venda. Ele é o canal de comercialização, mas é uma seguradora que fez. Hoje você tem dezenas no mercado. Proteção, todas têm a mesma. O que vai mudar são as taxas cobradas, os serviços prestados e a qualidade da gestão do dinheiro. Se você entrar no site, se você jogar em qualquer site de busca, colocar SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, lá tem a relação de todas as seguradoras autorizadas a comercializar a previdência privada. Pela segurança, todas estão iguais. Você pode ficar tranquilo, porque a SUSEP fiscaliza muito bem. O que vai mudar é a sua negociação. O que você consegue melhor, qual é a taxa que lhe cobram e qual é a competência na gestão do dinheiro. Agora, regras quanto à idade, à renda, quem é que pode contratar uma previdência privada? Todo mundo pode. Qual é o único impedimento? Muitas vezes tem. Às vezes o casal vai ter um filho de, já quero fazer uma previdência para o meu filho que vai nascer. Não pode. Você tem que ser, tem que nascer, ser registrado. A partir daí você pode. Antes disso, não. Ou seja, não tem limite. Para frente você pode, qualquer idade você pode contratar. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. E a gente lembra que o planejador econômico Pedro Loureiro está conosco aqui todas as terças-feiras no Nascimento Notícias. Se você quiser, pode sugerir temas para a gente através do 40-069-211 ou mesmo encaminhar a sua pergunta. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Hoje a imagem de Santo Antônio, padroeiro do município de Oriximiná, no Oeste Paraense, chegará a Belém. E na próxima sexta-feira, dia 21, haverá uma celebração eucarística presidida pelo padre Damor da Mota, na Igreja dos Capuchinhos, às 7h30 da noite. A visita da imagem faz parte da programação da tradicional festa em homenagem ao padroeiro da cidade. O ápice desta programação será o sírio fluvial no Rio Trombetas, no dia 4 de agosto. Um dos patrimônios históricos da Arquidiocese de Belém está sendo restaurado. A igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Cidade Velha, passa por obras que devem durar 14 meses. Há quatro meses, em obras, as paredes da igreja já ganham cores. As infiltrações foram retiradas e a pintura está sendo restaurada. A obra civil iniciou no telhado, porque os vazamentos prejudicavam todo o trabalho interno. E estamos criando estruturas em cima, no telhado, para que não possa mais acontecer, para que não aconteça mais esse tipo de problemas de infiltrações. Praticamente, é o telhado que dura dois terços do cronograma, é o telhado. A estrutura ganhou novos mecanismos. Para acabar com o problema do telhado, os técnicos retiraram uma calha de zinco que havia, porque este material oxida com o tempo. Ela foi substituída por uma calha de concreto. Logo depois, foi colocada uma subcobertura de alumínio, para evitar a penetração da água. Depois da recuperação da cobertura, as telhas danificadas serão substituídas. Simultâneo à obra civil, acontece a restauração da parte artística. No couro, os técnicos repõem a pintura dos afrescos. A Arquidiocese de Belém acompanha todo o trabalho. Nós temos um grupo de técnicos que nós contratamos, e que esses técnicos estão aqui todo dia, diariamente, na obra, fazendo relatório, nos comunicando as pendências, os avanços e tudo mais. Temos outra pessoa que organiza o trabalho, outra técnica que gerencia o trabalho. Além das nossas visitas periódicas à igreja, para acompanhar, ver o que está acontecendo, falar com o engenheiro responsável, ler os relatórios. É um trabalho que vale a pena, porque a gente acompanha do início ao fim da obra, e sabe quais são os avanços, onde é mais difícil o trabalho, onde é mais fácil. A restauração está prevista para durar 14 meses. As obras iniciaram dia 18 de fevereiro de 2013. 55 operários estão envolvidos no trabalho. Nós viemos para o couro que ele está bem frontal à igreja, porque era a área mais afetada. Mas a partir de agora, quando nós terminarmos esse serviço no couro, nós vamos passar para a parte da Capela Mó, que foi onde nasceu a igreja, e é onde nós vamos realmente começar para sair de vez, né? Quer dizer, vamos lá para o fundo da igreja, e a partir daí vai vendo todos os serviços acompanhando, de restauro e de telhado por cima. A igreja de Nossa Senhora do Carmo é uma das mais antigas da Arquidiocese de Belém. Datada do século XVII, possui o estilo clássico. Foi tombada como patrimônio histórico em 1941. Às vezes se pensa que um patrimônio é só da igreja, e só a igreja tem que recuperar esse patrimônio. É um erro. A igreja, embora dona, ela precisa contar com o apoio de entidades, do governo, da comunidade, para que o patrimônio não se perca. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho